Tá, vou falar pra você Eu te pedi um filho, mano Hã? E vamos ver a reação dela, rapaziada Eu não sei como que ela vai reagir Tá ligado? Se ela falar que não Então eu vou falar Ah, então nós não podemos ser mais amigos E aí, rapaziada? Mano, ela tá ali no quarto, rapaziada E assim que ela sair, tipo, pra tomar banho Ou pra usar o banheiro Vou posicionar a câmera ali atrás da porta, fechou? E é isso, mano Então deixa muito like aqui nesse vídeo Meta mil likes aqui nesse vídeo Se vocês gostaram, eu trago mais Comenta aqui embaixo Também sugestões de vídeo que vocês querem aqui no meu canal Fechou? E é isso, bora rolar o rumo sem cair Como eu já haviam falado nos outros vídeos Passa lá no meu Insta Que tá aparecendo aqui embaixo agora também Fechou? Se inscreve e entra pra família E bora, rapaziada Mano, esse vídeo vai ser muito pesado de costume Então bora Me desceu o vídeo aqui, tá ligado? Vou esperar um pouquinho aqui Mano, perdoa já o cachorro latindo da vizinha E é isso, ó Eu vou ficar esperando a navinha Tá ligado? Eu vou chamar ela E assim que ela chamar É isso Vocês já sabem o que vai acontecer Não bomba de like Se inscreve no canal E é isso Milena Milena Oi Oi O que foi? Foi o que? Foi o que? Foi a maquilada Não, não tem como não Fica aí, é rápido O que foi? Foi o que? Você me chamou pra cá Deixa eu gostar Nossa, mano Tava vendo um negócio aqui no Facebook Achei sua cara O que? O que? Um vídeo ali engraçado Eu falei Nossa, cara da minha O que é que vocês viram aqui? Nossa, sabe o que eu pensei nesses dias? Nossa, eu tô com tanta vontade de fazer O que? Um churrasco Um churrasco A gente faz um churrasco Chamar os amigos Na onde? Na onde? Na sua casa? Lógico Na minha casa não tem como Oxe, não tem o que filha? Não tem Tem minhas irmãs Acho que elas vão deixar O que? Acho que eu quero tipo Uma coisa só nós, entendeu? Porque a gente aí pode beber Pode usar Então, nós vai lá na sua casa lá Só lá no churrasquinho Na minha casa não Tô zoando que dia que você quer fazer aqui Ah, não Não sei Final de semana Você tá livre? De repente Tem que ver a agenda Nossa, eu tô importante assim Eu tô importante? É? Eu tô importante assim Viagem ainda? Hum Compromisso Tem que tá vendo É, tá bom Mas que dia que você queria fazer isso? Esse final de semana, meu filho Esse final de semana Você chega hoje É quinta-feira que você hoje Você ia falar assim É lógico ter que ser esse final de semana É onde o dia que eu tô livre Que eu não vou trabalhar Hoje é quarta, né? É Então Você sabe É Quer ver se eu vou até em casa Mas se eu tiver Dá pra você vir Você vai chamar quem pra ver aqui? Os amigos Aí você chama os seus amigos também, né? Aí eu vou fazer a festinha Chama os seus amigos Aqueles amigos seus Qual o nome dele? Ele é bonitinho Aí você chama ele? Não tem amigo Não tem amigo, não É amigo nosso Eu sou sozinho no mundo Caralho, borracha, mano Tem amigo assim Tem os amigos que nossa Meu Deus do céu Aí você chama, né? Eu chamo meus amigos também Então chama os seus amigos Porque eu não vou chamar amigo nenhum Não Como é que ele não vai chamar? Todo ano Então Vai fazer um churrasco É claro Aí você é um churrasco Que chato Churrasco é dois Tem graça Tem que ser uma resenha Poxa, tem que ter gente Tem que ter pessoas novas Homens novos Tem que ter um churrasco Tem que ter alguns bonitos, né? De preto Ai, o ateu Eu já tô aqui já Pra quem? Mais pessoas Meu Deus do céu Mas eu tô falando aí O assunto Dos seus amigos Você chama os seus amigos E eles? Não Não Então vai ter que ser nesse sábado Porque é o dia que eu tô de Paula Tá, tem que tá vendo Pra que tem que tá vendo? Tá vendo Eu já te falei Agenda Compromisso Em cima da hora Em cima da hora Tô brincando Tem dois dias pra você pensar Pra você ver o que você tá fazendo Com a sua vida Eu vou fazer Agenda não É tão cheia assim, né? Não é possível Não é o que? Você tá Ah, você vai fazer alguma coisa Com alguma mulher? Vou não Pra dar um rolé Vai sair pra beijar na boca O que você tá fazendo? Eu não Não sei Eu faço churrasco Mas só com uma condição O que é que aconteceu? É uma condição Eu queria até te pedir Mas eu não sabia nem como Parece que eu tô com um churrasco Oxi, o que? Ah, eu só faço Ah, eu faço churrasco aqui É dinheiro? Ah Que dinheiro? Ah, o que eu ia imaginar Não, pra eu fazer o churrasco aqui É uma coisa importante É uma coisa importante Podia ser dinheiro Podia ser dinheiro Mas não é É uma coisa importante também Ah, não Pra que dinheiro? Eu não tenho dinheiro Ah, já vou ter que comprar o churrasco Vou ter que comprar a carne De ter que comprar Tudo Bebida Você acha que eu vou ter que dar dinheiro ainda Pra ficar aqui? Fala pra você Que nem sentar aí Mas já é duas horas da manhã Uma roda Meia noite eu acho Ai, tá bom Eu tô com um bico Não é daqui Vou rolé Rolê o que? Rolê comigo em casa Eu em casa Mas essas coisas em casa pra mim não é rolé Pra mim não é Mas pra mim? Ai, a voz de Deus Vai ser ou a resenha boa Então tem que pedir um negócio Mas não é dinheiro não É importante mas não é dinheiro ainda O que é mais importante pedir? Nossa É o mais importante É ter dinheiro Você é pão duro, hein? Ai, sou Fala pra você Nem falei ainda o valor que eu preciso Tô zoando Hã? Tô zoando Eu não vou dar não? Ah não, tem que ser na amizade Amizade junto ao outro, né? Você vai estar junto? O que é que tem essa impressão de dinheiro na amizade? Você não precisa não? Não Você vai ter que ir Ó, aí você vai estar junto E ainda tem que pagar bebida Tem que fazer... Ah não Tô brincando, né? Ele tem que fazer uma salada Não é dinheiro não, mano Ah não Não é dinheiro não Tá ok, eu desisti desse chiosca aí Eu não quero muita coisa Ah não É porque ela tem que fazer tudo sozinha, né? Eu não vou pedir para mais amigos Faz alguma coisa Que é chato Então, eu quero te pedir um negócio É tipo assim Precisa de uma intimidade Já que nós tem Depende Depende do que é Depende do que é Fala Mano Não sei ainda Como que eu vou te fazer isso? Tô pensando aqui Você tá dando um eco aqui, né? Você tá achando que tá dando um eco aqui? É, não sei O quarto tá vazio Vazio o que? Não, tá de tralha E tem aqui Mano, mas é isso Tá, vou falar pra você Tô esperando Eu queria te pedir um filho, mano Hã? O que? O filho Um filho Ai, meu Deus do céu Você pode pedir tudo Menos um filho Por que não? Qualquer coisa, meu filho Mas é um filho Pra que você tá pedindo um filho pra mim ainda? Porque ele é minha amiga Aham E se pede filho pra amiga? Por acaso Oxe Se não se pede Tá se pedindo agora Ai, misericórdia, Jesus O que que você me fez nessa cabeça do seu filho? Você nunca viu um amigo pedir um filho pra uma amiga não? Não Ela tá vendo agora então Você tem a primeira vez Não dá Não dá Mas não dá, Matheus Por que não? Não Oxe, meu filho tem que ter um relacionamento Tem que ter um amor envolvido Nós temos um relacionamento Tem a amizade pra junto Nós se amamos na amizade Não, Matheus Você entende o que eu tô querendo dizer Falando de pai Ou tem que ter um pai Tem que ter uma mãe Não dá pra ser filho assim Você vai ser a mãe dele Oxe Ou dela Não Por que não? Por que não? Porque tem que ter algum amor envolvido Tem que ter um relacionamento Vai ter filho assim Como Porque tem Ah, não tem Não Não, tem sim Mas tem que ter Não dá, Matheus Tem que ter Eu nem imagino Que eu não fui pra você Nossa, mano Com o amigo ainda Tá desanimando? Do que eu nem passa pela mente Nossa senhora Tá desanimando? Desanimando Não, mas é só um filho Só um filho Vai Oxe, tem um monte de adoção ainda Precisa adotar Adota um Adoção mesmo Apesar que você pode pedir pra outra mulher Mas a adoção não vai ser tipo Meu do sangue Tem que ser meu do sangue Pede pra outra mulher Uma pessoa que você não conhece Que você não é amigo Aí, ó Aí eu vou chegar lá Numa pessoa como seu amigo E aí, vamos ter um filho Quem sabe? Uma ficante? Sei lá, chama uma ficante Olha lá aí Vamos ter um filho Menor Tem que ter um sentimento Pelo menos Nós temos um sentimento de amizade Pai Não, Matheus Um filho Não Só um Não Só um Por que não? Ai, Matheus Esse negócio de filho é muito sério Mas é só um filho Só um Ah, tá te dando um beijinho aqui pra você Você melhora a sua opinião sobre isso Ai, Matheus O filho é muito sério 2 mil anos de amizade 2 mil anos de amizade Ah, você quer não? Não, não quero nem um filho com você Você tem que ter nem que a gente é amigo Não E é isso Vai acabar a amizade Já acabou Você quer que acaba a amizade pra gente? Ah, se eu não tiver um filho com você É lógico Vai acabar E é que você não rumo com outra O que? Tem que ser eu Porque você é minha amiga Ah, Matheus Para com esses papos Para de graça, vai É sério Ah, não Uma hora dessa Vem com esses papos Ah E ainda que é para amizade Por causa de filho Porque eu não quero dar um filho Ah, pelo amor de Deus Dê, Matheus Não, eu tenho um filho? Ai, olha Me estresse Não começa Ai, depois que eu paro de falar com você Você acha ruim Ah, não é isso Eu quero um filho, senhor Você pode me dar um Eu não quero nem sua amizade mais É isso E eu não tô pensando nisso Ah, porque não? Por que não? Uma parada é uma amizade por causa disso, Matheus É lógico Poxa Eu quero ter um filho Seu Tu vai ficar querendo Então a amizade acabou e é isso Então é isso, hein Então acabou Mas o que? Infelizmente é a sua mente Não sei por que que Deu um alô com você Do nada Eu é louco Eu, hein Do nada Eu é louco É da com o amigo Ah, pelo amor de Deus Ah, me poupe Nossa, mano É isso E você vai parar a amizade Não vai perder isso mesmo Isso, poucas ideias Acabou, então Nossa, amizade Não tem mais nada Ok, então Então eu vou embora Tchau 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 Nunca mais nem olho mais Vou olhar pra aqui Se você não quer me dar um filho Eu vou olhar Calma aí Calma aí, olha ali Chega aí, menina O que você quer? O que você quer? Um filho Ai, Matheus Pelo amor de Deus Me leva ali no portão Eu vou embora Agora Vamos fazer um filho Não vamos fazer um filho não Sai daqui Tô brincando Eu não tô de grafis com você Eu vou embora Olha a câmera ali, ó A câmera onde? Olha lá, girando lá atrás Ai, você é muito idiota Não, você é muito idiota É sério? Você é muito idiota Você gostou? Não, não gostei não O que foi? O que foi? Fica brincando com essas coisas Não, sai daqui Eu não quero papo com você Nossa, João Não, sai daqui Sai daqui Rapaziada, ela ficou brava Vai, abre o portão pra mim Que eu quero ir embora Entrou a laje, olha lá Eu quero ir embora Tô nem aí Eu quero ir embora Entrou a laje ali Tá bom, Matheus Eu quero ir embora Acaba com isso Vai, abre o portão pra mim Eu não vou dar abraço a ninguém Dá abraço a amizade Vai, dá um abraço Eita Ai, gostei Dá um beijinho aqui agora Idiota É isso, rapaziada Se vocês gostaram da trollagem Deixa a bomba de like aqui Fechou Muito like aqui no vídeo E é isso Tô bravo aí comigo Tô bravo aí 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 Tô bravo aí